Estamos aqui para te dar mais uma dica a minuto. Sabe aquele pigarro na garganta? Aquele... Aquela tosse? Pois é, você pode resolver isso de uma forma simples, com aquilo que você tem em casa. Você vai pegar a curcuma, que é o açafrão, duas colheres de sopa, vou colocar aqui no vidro, duas colheres de sopa de curcuma, tacar o açafrão, uma colher de sopa de gengibre em pó, vou colocar aqui, e vou pôr um copo de mel, um mel de boa qualidade, vou deixar um espaço aqui, porque eu vou ter que agitar aqui o nosso produto. Só você tampar bem, agitar até misturar bem mesmo, olha, o açafrão, o gengibre e o mel, misturou bem mesmo, agita bem mesmo, misturou, vou lançar mesmo, vai virar um xarope, uma pasta, aí não precisa colocar na geladeira, nem nada, adulto vai tomar uma colher de sopa, três a quatro vezes por dia, criança, acima de três anos, colherinha de café. Essa foi a nossa dica, minuto de hoje.